Mais um dia no topo do Mount Chiliad, vivendo a vida aracnídea do Homem-Aranha! Ai, ai, vou pegar a minha moto agora e eu vou tentar descer o monte... Uau, calma, uau, não sei dirigir moto! Ai, sai da frente, brother! Sai da frente! Ai, desculpa, tio! Aaaaaah! Aaaaaah! Ah, meu... Ah, não! Aaaaaah! 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 Uau! Uhuuu! Homem-Aranha radical, rapaziada! Eeeeh! Aaaaaah! Nossa Senhora, que desci da épica! Aaaaaah! Aaaaaah! Eita, brother! Árvore! Não, 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 não! Uhuuu! Easy! Yahoo! Lalalala! Blá, blá, blá! Uau! Ai, cano, cano! Uau! Aaaaaah! Eu perdi o controle da moto! Como é que freia? Como freia? Aaaaaah! 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 Me quebrei! Aaaaaah! Me quebrei! Aaaaaah! Galera, olha só que loucura que aconteceu aqui hoje com o nosso amigo da vizinhança, o Homem-Aranha! Ele acabou caindo do Monte Chile com sua super moto que ele não sabia dirigir e acabou se quebrando completamente. Então já vai deixando o seu joinha se você está curioso para ver esse vídeo e ver o Homem-Aranha colecionando os Sonics de comida. Esse estilo de vídeo é um estilo de vídeo que eu mesmo criei aqui para o canal Brick Games e para a Gastagang. E cara, está muito incrível, então espero que vocês curtem, deixe seu joinha, se inscreve aí no canal Brick Games porque tem 3 vídeos super divertidos e malucos todos os dias para vocês darem muita risada junto comigo. Beleza? Então agora bora ver quem vai aparecer por aqui e como que essa história de Sonic alimentício vai rolar. Ai caramba, agora eu estou aqui sozinho e a minha moto está quebrada, essa chimbica velha! Droga, essa pia! Ai meu Deus do céu! Olha só o que aconteceu! Ai meu Deus, eu preciso de ajuda! Ei, ei, ei! Volta aqui seu maluco, bicho feio! Quem é você? Eu sou o... Ai meu Deus! Homem-Aranha! Eu sou o... O Sonic? Mas que Sonic feio da preula! Para de falar isso que eu consigo... Eu fico traumatizado! Eu era tão bonito e acabaram me trollando! Ai, mas que droga Sonic! Parece que o caldo engrossou para ele! Ai Sonic, olha só! Como eu posso fazer para te ajudar a voltar a ser o Sonic normal? Ah! Olha meu bem! Parece uma linguiça torta! Ai! É, realmente parece uma linguiça torta! Ai, então o pato ele rompou as minhas personalidades de Sonic bonito, rápido e veloz! Por quê? Ele criou clones de você? Foi isso? Ai, ele partiu meu coração, tirou as coisas de dentro de mim e ele me partiu em três pedaços! Que isso? Ele te partiu... Tá, então a gente tem que encontrar esses seus três pedaços! Mas, nós temos um problema! O ele pegou os meus três pedaços e misturou com os alimentos mais gostosos desse mundo! Ai, caramba! Essas experiências malucas do Robotnik são complicadas! Tá, então... Ah, é! O pato é capanga do Robotnik! Tá, olha só então! Eu vou atrás dos seus clones e vou ver o que vai rolar! Eu vou pegar você! Tem o Doritos, o Fini e por último o Sonic de Coca-Cola! Ai, caramba! Tá... Ai! Eita preula! Parece que tem uma pulga atrás da minha orelha! Haha! Vem! Vem pra briga tio! Vem pra briga! Vem! Ai, ai! Não, não, não vai me derrubar não! Vai me derrubar não, hein! Vai pegar nunca! Toma! Agora eu vou acabar com você de uma vez por todas! Toma! Haha! Não briga comigo que eu sou nervoso! É! Eu acabei com a raça do Sonic! Capturei os três Sonics elementais! Elementais não! De comida alimentícios! E agora eu vou espalhar vocês pro mundo! Pro Sonic nunca mais conseguir voltar a ser o mesmo! Hahaha! Pega em mim, rapaziada! Agora eu vou pegar aqui, pesado! Vou jogar vocês pra todos os lados, hein! 3, 2, 1 e... Pão! Hahaha! Vão pra... O diabo que carrega vocês! Coitado do Homem-Aranha! Ele está bem encrencado! Ah, tá bom! Opa! Eita! Eu estou muito tropeçante hoje! Tá! Parece que aquele Sonic meio feio falou que ele deixou um barco aqui pra mim! Eu acho que deve ser esse barco menorzinho aqui, né? Calma aí! Aqui! Uou! Ah! Ah! Beleza! Eu vou pegar esse barco aqui então! Daí eu já vou poder embarcar nessa aventura pra lá de radical! Tá! Deixa eu pegar aqui esse barco! Ah! Até que o barco é bem maneirinho, brother! Olha que barco irado! Tá! Vamos lá então! Vai! Easy! Deixa eu manobrar aqui! Uou! Uh! Tá bom! Então o primeiro Sonic deve ser o Sonic de Finn! Eu fiquei sabendo que o Robotnik explodiu esses vacilões por aqui, por esse lago! Então eles devem estar cada um em uma extremidade do lago! O primeiro deve estar ali na vila dos motoqueiros! Provavelmente vai ser o Sonic de Douritos ou de Finn, né? Porque o de Coca-Cola vai ser o último que nós vamos encontrar! E essa parada vai ser muito doida! Eu só espero que eles pelo menos não ataquem a mim! Porque se eles me atacarem, eu vou ficar muito triste! Tá bom! Cheguei aqui! Cheguei na primeira localização! Vamos parar aqui o meu barco! E vamos ver se a gente vai conseguir encontrar o primeiro Sonic! Ahn... Mas pra isso eu precisava de alguma arma! Deixa eu pegar aqui! Legal! Peguei uma arma! Tá! Agora eu me sinto mais seguro! E vamos procurar aqui! Ele deve estar por aqui! Porque é aqui onde eles fabricam as balas de Finn's mais poder... Hã? Tem... Olha ali! Olha ali! O Sonic Finn! Ele tá fazendo o teste da sua próxima bala! Hã? Hã? Nova balinha! Modo vaporizador! Hã? Hã? Eu adorei isso daqui! Eu acho que as crianças vão gostar, né? Ô, negão! As crianças vão gostar, né, negão? Ô, barbudinho! Quer saber, barbudinho, mafinha? Eu vou testar o sinalizador com vocês! Toma! 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 Ah, ha, ha! Vamos lá! Ah! Ninguém me pega! Ninguém me segura, baby! Ele é muito agressivo! Vou pegar meu taco de baseball! Eu vou usar isso aqui! Tira minha roupa e dizem que me ama! Volta aqui! Volta aqui, Sonic! Toma! Na minha cama! Vai! Pega ele! Pega ele! Pega ele, rapaziada! Pega ele, rapaziada! Vai pegar nunca, hein! Volta aqui, Sonic de Finn! Volta aqui, Sonic de Finn! Eu vou te derrotar! Nossa, ele faz muito parkour! Volta aqui! Toma! Eu peguei a minha filha de banana! Ai! Prontinho! Yes! Galera, conseguimos o primeiro Sonic! O Sonic de Finn! Caraca! Ele é muito maneiro! Olha isso! É realmente o Sonic de Finn! Beleza! Agora eu vou jogar aqui essa... Essa cápsula nele! 3, 2, 1 e... Vai! Pokebola! Vai! Nossa, capturei! Legal! Deixa eu pegar aqui agora! Aqui! Beleza! Peguei! Agora, vambora pra próxima localização secreta! Deve ser o de Doritos, né? Beleza! Tô chegando na próxima localização aqui! Aqui a gente deve encontrar o Sonic de Doritos! Porque aquele pozinho do Doritos, ele fica aqui no deserto, né? Então, vamo ver! Aqui deve tá... Vamos subir essa escada aqui! Caramba! Ele tá aqui! Ele tá aqui! Tomando o sol! Tomando o sol! Toma! Ah! Ah! 3, 2, 1 e... Vai! Pokebola! Boa! Já capturei mais um! O Sonic de Doritos! E agora, é só a gente ir pra última localização que é o chefão! O Sonic de Coca-Cola! 3, 2, 1 e... Vai! Beleza! Tô chegando aqui na fábrica de Coca-Cola! Que da hora! Beleza! Ali já tem alguns caminhões com Coca-Cola radioativa! Olha! Ah! Uou! Olha o Sonic de Coca-Cola! Vou atirar ali pra ver... Pronto! Já dei um dano nele! Agora, vamo lá, pessoal! Vamo pra batalha! Volta aqui, Sonic de Coca-Cola! Ai, toma aqui, vagabundo! Eu vou te pegar na bolacha! Ai, toma aqui! Volta aqui, Sonic de Coca-Cola! Ai, não! Meu ponto fraco! É Mentos! Ai, toma aqui! Ai, beleza! O ponto fraco dele é Mentos! Legal! Que incrível essa aventura! Não! Vou te pegar aqui uma bolinha de Mentos que eu desembolsei aqui! Aqui! Ai, droga! Calma! Nunca você me derrotará! E você vai explodir agora, vagabundo! Explode! Explode! Galera, conseguimos capturar os 3 Sonics alimentícios de comida! E agora a gente pode curar o nosso amigo feião! Ei, Sonic! Eu cheguei! Voltei! Ai! Aí! Então, Homem-Areia, você conseguiu fazer aquilo pra mim? Sim! Tô com as 3 cápsulas! Eu vou jogar as 3 em você e espero que dê certo! Vai sim, vai! Doritos! Piente, Fim! E Coca-Cola! Uou! Aaah! Aaah! Oi! Homem-Areia, você me transformou novamente no Sonic cara! Que bom Galera, muito obrigado A todos aí que assistiram essa aventura até aqui Eu achei super incrível, nós conseguimos salvar O nosso amigo Sonic E tamo junto, até a próxima brincadeira No canal Brick Games, tchau